O que seria de nós sem a internet? E o que seria da internet sem o Google? Existem outros sites de busca, só que este é simplesmente o mais utilizado, o que possui um serviço de e-mail e navegador extremamente funcionais, como um serviço de tradutor e de mapas que podem salvar você em qualquer ocasião. Pra você ter uma ideia disso, o Google processa cerca de 40 mil pesquisas por segundo. Isso resulta em 3,5 bilhões de buscas por dia. 1,2 trilhões de buscas no ano em todo o mundo. Impressionante, eu sei. E mesmo sendo um grande fã da empresa, provavelmente você ainda desconhece a maioria dos serviços oferecidos por ela e as surpresas escondidas por trás da página inicial. Um exemplo disso são os easter eggs. Este nome é dado a certos segredos encobertos em programas, sites, jogos eletrônicos e séries. Basta apenas operar um certo comando que eles surgem como mágica na tela do computador ou smartphone. E assim o internauta pode acessá-lo ou jogá-lo. Será que você está aproveitando ao máximo tudo o que este site incrível pode te oferecer? Eu sou a Thalita Flores e vou te mostrar uma lista com 7 segredos e truques que o Google esconde de você. Número 1. Meteorologia. Se tem algo que sempre nos pega desprevenidos é o clima. Uma hora o dia está ensolarado e então o tempo fecha e uma forte chuva ameaça cair. Nessas horas, você bem que gostaria de ter levado seu guarda-chuva com você para o trabalho ou para a faculdade. Para que esse tipo de situação não te aborreça ou estrague seus planos, existe uma forma super rápida e prática de saber como será o clima durante todo o dia. Basta você abrir a página inicial do Google e digitar a palavra weather mais o nome da sua cidade. Pronto, agora você já vai saber se o clima estará favorável para você ir ao clube no sábado de manhã. Número 2. Horários de voo. Entrar no site das companhias aéreas para tentar descobrir os horários do seu voo, na maioria das vezes, se torna um exercício desgastante. Isso porque nem sempre o site sinaliza direito onde você pode pesquisar essas informações. Às vezes você está com medo de chegar muito atrasado ao aeroporto, por conta de um trânsito congestionado, ou então quer saber se houve alguma alteração na rota do voo até o seu destino. Para isso, o Google veio agilizar a nossa vida. Para saber quando um voo está programado para sair da origem e chegar ao destino, além de acompanhar quanto do trajeto total já foi percorrido, basta digitar a companhia aérea e o número do voo na barra de busca. Número 3. Atari Breakout. Talvez você já tenha ouvido falar desse easter egg clássico criado pelo Google. Atari é o nome de uma grande empresa de produtos eletrônicos, e Breakout é o game criado na década de 70. Com certeza você já deve ter jogado ele alguma vez na vida. Esse easter egg foi criado em homenagem ao 37º aniversário do videogame. Para saber como funciona, digite as palavras Atari Breakout no buscador, aperte a opção imagens e aguarde para ver a mágica acontecer. É necessário que você use as setas do teclado ou o mouse como comandos para curtir ainda mais a experiência. Após finalizar o jogo, você vai passar para o nível seguinte, e então o Google fará uma busca aleatória, usando essas imagens como ponto de partida. Número 4. Doodles. Se tem algo que o Google sabe fazer com muita criatividade e bom gosto, são seus doodles personalizados. No início, a maioria deles eram criados para comemorar feriados conhecidos, mas hoje eles destacam uma grande variedade de eventos e datas comemorativas, até o aniversário do Sunday. Para a equipe que desenvolve estes doodles, o objetivo deste trabalho é animar a página inicial do Google e alegrar o dia dos usuários ao redor do mundo. E adivinha só, é possível acessar todos os doodles já criados, os games, vídeos interativos e muito mais. Basta digitar na ferramenta de busca as palavras Google Doodles, entrar no site oficial e explorar todos os doodles que você quiser conhecer. Número 5. Localizar arquivos. Quantas vezes nós já procuramos por livros, arquivos e outras referências na hora de fazer um trabalho do colégio ou da faculdade? E ao pesquisarmos no Google, o número de informações é tão grande que acabamos nos perdendo ou encontrando versões diferentes do que desejamos. Chegou a hora de resolvermos este problema de uma vez por todas. E para começar, precisamos aprender a filtrar nossa pesquisa da melhor forma possível. Primeiro você digita essas palavras aqui na barra de busca e logo depois o que você pretende pesquisar. Por exemplo, file type, dois pontos, PDF, Guimarães Rosa. E assim você encontrará somente arquivos no formato PDF com o conteúdo deste autor, como resenhas, livros e outros textos dele. Se você preferir outros formatos, basta digitar file type e o formato que você pretende encontrar. Número 6. Problemas de matemática. Esse truque com certeza vai facilitar muito a sua vida. Com o Google você consegue realizar qualquer cálculo que você precisar, pois ele te oferece uma calculadora bastante completa. Basta você escrever calculadora na barra de busca ou então já digitar a operação que você pretende resolver. Por exemplo, 67 vezes 423 milhões. Calcular isso em uma calculadora comum seria impossível e te daria muito trabalho. Mas com o Google o resultado já seria imediato. Outro truque maravilhoso é a conversão de valores e medidas. Isso pode te ajudar bastante quando estiver calculando operações de química e física, como a medida de massa, pressão, temperatura, velocidade e muito mais. Basta digitar essa palavra na barra de ferramenta e aparecerá um conversor na página. Número 7. Referências nerd. Se tem algo que a gente já percebeu por aqui, é a habilidade do Google em criar easter eggs criativos e com referências em algo conhecido na cultura pop ou geek. Um dos mais conhecidos é o Dual Barrel Roll. Para você ver como ele funciona, basta digitar esse termo na barra de pesquisa do Google e você verá a sua tela dar um giro de 360 graus. Esse termo em inglês é referência ao game Star Fox 64, um clássico da Nintendo. Um outro easter egg muito criativo do Google e que foi criado por alguns ilustradores da empresa e que são fãs da saga O Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams, é que se digitar essa frase na barra de pesquisa, que significa a resposta para a vida, o universo e tudo mais, vai encontrar no resultado de busca uma calculadora com 42 no visor. E aí, gostou desses truques e easter eggs do Google? Conhece mais algum? Conte para nós aqui nos comentários e até o próximo vídeo!